Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje, gente, eu trago pra vocês essa make que tá... Então gente, eu tentei imitar a make dessa gringa, eu vou tá deixando aqui do lado E eu trouxe esse passo a passo aqui no vídeo dessa make maravilhosa, gente Eu amei, muito brilho, muito glitem, muita iluminação E eu gostei, eu achei super ótimo o resultado dela, tá? Lembrando de que se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, tá? Já se inscreve aqui se você não é inscrito Ativa o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos Então toda vez que eu trazer vídeo novo aqui pro canal, vocês vão tá sabendo, tá bom? Então não esqueça de deixar bastante like, tá? Se você gostar desse tipo de vídeo E me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo Tá? É monioliveira5 E eu posso pôr lá umas fotos super legais, alguns vídeos bem legais E gente, eu tô amando essa maquiagem, fala sério Gente, olha isso Ela é tipo um cut É... Vem bastante glitter e bastante pigmento E eu gostei, tá? Super versátil, você pode usar, acho que, outro batom também Só que como o batom dela tá escuro Eu optei por trazer o batom escuro Então, meninas, uma coisa que eu queria falar pra vocês É que eu tô querendo fazer um sorteio Eu não sei se esse sorteio vai ser feito esse mês Ou mês que vem Então, se você tá assistindo esse vídeo Se você não é inscrito no canal, já se inscreva O passo vai ser assim Você se inscreve aqui no canal Vai lá no Instagram E comenta lá na minha foto Que eu vou tá postando a foto com essa maquiagem, tá bom? E você comenta lá nessa foto É... Hashtag Vim do canal E... E aí eu vou tá pegando o seu nome E vou tá colocando pro sorteio, tá bom? Eu não sei se eu vou fazer uma cestinha de maquiagem É... Eu tô vendo realmente o que que eu vou encaixar aí Mas, gente, vai ser super legal, tá? É... Eu vou tá fazendo ou esse mês ou dezembro Então, já deixa aqui Bora participar do sorteio Quero muito presentear a vocês Muitas coisas boas, muitas novidades Mostrar o meu carinho pra vocês, tá bom? Em agradecimento as mensagens A tudo que eu venho recebendo Tudo de bom que vem sendo passado pra mim E eu também quero retribuir pra vocês Então, já deixa o seu like, tá? Já se inscreve Vai lá na foto e comenta Hashtag Vim no canal, tá bom? E você já vai tá automaticamente participando do sorteio Então é isso, minhas lindas Sem muita conversinha Vamos pro vídeo O nosso olho Eu vou tá começando Utilizando essa minha paleta E como vocês viram Eu peguei um tonzinho de laranja Ele é bem clarinho E com esse tonzinho Eu vou tá fazendo ali o fundinho da nossa make Eu já começo depositando E depois esfumando bastante Pra que ela não possa ficar muito marcada E a gente vai deixando essa sombra bem levinha mesmo Com uma mãozinha bem leve Esfumando bastante pra não marcar tanto Em seguida, gente Eu venho com esse tonzinho de vermelho E aí a gente vai Tá misturando aí Nessa sombra laranja Eu dou sempre uma limpadinha No pincel Pra não ir Com os restos Da outra sombra que a gente passou Então eu já vou passando Depositando E depois eu venho esfumando Pra misturar bastante Esses dois tons aí E ficar um esfumado Bem bonito mesmo Então meninas O segredo do esfumado É a paciência Você tem que esfumar bastante mesmo Se tiver marcando muito Esfume, esfume, esfuma Que uma hora dá certo E a gente tem que deixar assim Não tanto marcado Bem esfumadinho mesmo Que fica bem bonito E dá um acabamento bem legal na maquiagem Eu voltei com o meu laranja Que eu passei a primeira sombra Pra misturar Pra não deixar também tão vermelho E essas duas sombras aí Se misturarem melhor Eu já vim com essa minha paleta Da City Girls E eu tô usando esse marrom E aí gente Eu vou tá misturando Com essas duas sombras Eu vou tá fazendo ali Um degradê E aí eu vou misturar Essas sombras E esfumar bastante Pra que Tenha um acabamento Bem legal Na nossa make O resultado vai ficando Bem legal meninas Vai dando um resultado Bem legal mesmo Na make E agora eu venho Com esse meu marrom Que é um marrom Mais escuro Meio cinza E aí eu vou tá Marcando ele Esse meu cantinho Externo dos olhos Porque na maquiagem Dela Tá bem marcadinho Essa parte Dos olhos E aí a gente vai deixando Bem marcado meninas Eu já voltei Com aquela minha sombra A primeira sombra Que a gente usou Que é o do laranja E aí gente Eu fui passando Ele por baixo Pra que Esse marrom Ele não Não fique tão Marcadão ali No canto Eu ainda quero Que esse olho Tenha mais tom De laranja Eu vim com esse meu pó Esse pó Que eu tô usando É do Avon Gente E aí eu fui Esfumando ali embaixo Da sobrancelha Pra que Não fique tão Marcado aí em cima Com essa sombra Que a gente passou Agora Eu venho com o meu corretivo E aí eu vou fazendo Como se fosse um cut Só que na verdade Eu tô mais Tirando o excesso Do Da sombra Pra ficar bem limpinho Pra tá recebendo ali O nosso É O nosso pigmento E aí eu venho Passando ali O corretivo E Levando pra baixo A gente vai colocando Só no nosso Globo ocular Certinho E puxando Gente E depois Eu sempre esfumo Ali com o dedo Mesmo Espalhando Pra que fique Bem legal Essa Esse corretivo Ali nos nossos olhos Eu tô vindo com Essa paleta Da Luiz Lence Que é uma paleta De sobrancelha Eu tô usando A partinha ali Pra receber Esse nosso pigmento E ficar ainda melhor Gente Eu tô usando Esse pigmento Da Cigana É Ele é um tonzinho Assim Tipo de prata E eu tipo Super amei Gente Esse pigmento Esse pigmento É maravilhoso Ele fica Bem bonito Mesmo Nos olhos E eu amei Essa técnica Eu fiquei apaixonada Pela essa maquiagem Gente Que eu não queria Nem tirar Gente Sério Que ela fica Muito bonita Dá pra vocês Acompanharem Aí pelo vídeo E Eu já venho Com esse meu Delineador Da Luiz Lence E a gente Vai fazer Um delineado Gatinho Que o delineado Que ela tá usando É bem puxado Mesmo É bem gatinho E aí Como eu sempre faço Eu venho Ali pelo cantinho E depois Eu venho trazendo Esse delineado Aí pro cantinho Dos olhos É pro cantinho Interno Então É paciência Meninas E técnica Também Porque a gente Tem que testar Várias vezes E se vocês Não conseguem De primeira Mas vocês Vão testando No canal Eu tenho Truques De como Fazer um delineado Então Já dá Uma conferida Aí Eu volto Com esse meu Corretivo E vou Acertando Esse delineado É só Pra acertar Mesmo Pra deixar Tudo bem Certinho Tudo bem Bonitinho E eu venho Espalhando Com o dedo Pra ficar Bem bonito Esse nosso Delineado É No vídeo Ela tá É Na foto Na verdade Meninas O Essa parte Aí dos olhos Debaixo da sobrancelha Não tá tão Iluminado Então Eu tô usando Essa minha paleta Da Ruby Rose É esse tom Aí O Rose Gold É Já passo A minha Colinha Ali nos meus cílios Enquanto Seca Meninas Eu vou Passar O rímel Eu sempre Passo Primeiro Antes de Passar Antes de Colar Os cílios Então Eu já venho Passando Aí E em seguida Eu já colo Os cílios Essa cola Que eu usei É da Macrylan Ela é maravilhosa Ela segura Bastante Ali Os nossos cílios É Em seguida Meninas Eu vou Tá fazendo Ali Passando Esse delineador Na linha D'água Porque Na foto Ela tá Com essa parte De baixo Assim Bem Bem É preta Mesmo Então Sem muito segredo É É isso Que vocês Viram No vídeo Já passei Ali O nosso Rímel Embaixo Nos cílios De baixo E aí Gente Vamos Pro batom Esse batom Que eu tô usando É o que mais Se aproximou Assim Com o tom É Do batom Que ela tá Usando Só que Eu não achei Que ele ficou Assim Tão Parecido Com o batom Dela Então Eu passei Esse batom E aí Depois Eu dei Uma misturadinha Vocês vão ver Eu dei Uma misturadinha Com a sombra E aí Ele se aproximou Mais Do batom Que ela Tava usando É Eu misturei Com a sombra Preta E aí Eu fui Misturando E ficou Bem legal O resultado Eu também Tô fazendo Um iluminado Na pontinha Do nariz Com o nosso Corretivo Com o nosso Ô gente Corretivo É Com o nosso Com o nosso Iluminador E aí Eu já passo Aí Na maçãzinha Do rosto Que na foto Essa parte Aí tá bem Iluminada Tá Então assim Ficou o resultado Da nossa maquiagem É Eu já voltei Com o look O cabelo Parecido com O dela Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Desse vídeo Então se você já gostou Já deixa o seu like E é isso meus amores Super beijos E até o próximo vídeo Tchau